Olá, muito bom dia! Chegou a sexta-feira. Obrigado por merecer a sua audiência e, principalmente, a sua companhia. A gente começa esta edição do Noticidade Manhã com a movimentação do trânsito na região. Neste momento, para quem sai de Itapetininga e segue no sentido capital, deve ficar atento por conta de obras na pista expressa a partir do quilômetro 122. Já o motorista que segue para a capital paulista pelo sistema Anhanguera Bandeirantes e também pelo sistema Castelo Raposo, neste momento também não enfrenta problemas e nem pontos de lentidão. Hoje, o rodízio municipal restringe das 10, das 7, às 10 da manhã e das 5 da tarde, às 8 da noite, no centro expandido da capital, veículos com placa final 9 e 0. A multa para quem cometer a infração é de R$ 85,12, além, é claro, de somar quatro pontos na carteira de habilitação. É hora de conferir o destaque do Jornal de Jundiaí desta sexta-feira, dia 24 de maio. Com exclusividade, o Jornal de Jundiaí mostra que foi preso o suspeito de ter matado o maestro Mário Borim, regente da Catedral Nossa Senhora do Desterro. No JJ, você também vê que a justiça colocou fim na greve dos motoristas e cobradores na região de Jundiaí. Mais detalhes da greve dos ônibus na cidade, você vai ver ainda nesta edição do Noticidade Manhã. É hora de saber o que é notícia no Brasil e no mundo, direto do estúdio do SBT Manhã, na capital, com Patrícia Rocha. Uma ponte desabou e alguns carros caíram num rio em Washington, nos Estados Unidos. Jornais relataram que três pessoas foram resgatadas da água gelada. Segundo o porta-voz da Polícia Estadual de Washington, as causas do acidente ainda são desconhecidas. Agências de notícia disseram que a ponte, construída em 1955, é uma das principais rotas entre Seattle, nos Estados Unidos, e Vancouver, no Canadá. E olha, do outro lado dos Estados Unidos, um terremoto atingiu o norte da Califórnia. Segundo o serviço geológico do país, o terremoto foi de 5,7 graus na escala Richter. Ainda não há informações de danos e vítimas. Um dos suspeitos de assaltar uma ótica no centro de Sorocaba foi preso ontem. Segundo a Polícia Militar, ele foi encontrado em um condomínio, depois de uma denúncia anônima. O suspeito estava com dois óculos avaliados em mil reais, quatro mil reais em dinheiro, uma arma e 107 pedras de crack. O crime foi na ótica na quarta-feira e o homem rendeu os funcionários do local e fungiu com os produtos. Você acompanhou nesta semana a história do preso que, após ficar foragido, se entregou à polícia. Veja como tudo aconteceu na reportagem de Pedro Leão e Rafael Carneiro. Luciano Gonçalves da Silva, de 39 anos, saiu da Penitenciária 2 de Sorocaba no dia 10 pelo indulto de Dia das Mães. Ele deveria ter voltado no dia 13, mas não se apresentou. Há dois dias, arrependido, se entregou na base da Guarda Municipal, que fica no Terminal São Paulo. Segundo o relato dele, ele estava com muita dificuldade na rua, com relação a todo momento, todo instante que ele avistava uma viatura, ele temendo em ser preso naquele momento, ele acabava fugindo, se escondendo. E essa vida para ele estava muito difícil. E a lista de crimes de Luciano é longa. Estupro, em número de quatro, três roubos, três furtos, um estelionato, um homicídio e um atentado violento a pudor. Para quem tem experiência na polícia, o fato é considerado raro. Nesses 23 anos de carreira, apenas uma vez, se não me engano, foi no plantão da Zona Norte, aqui de Sorocaba, eu tive contato com uma história parecida. Pode ser que tenha havido essa comodidade do ambiente carcerário, apesar de o ambiente carcerário não ser nem um pouco cômodo, podendo também ser enumerado como causa a dificuldade de arrumar um emprego aqui fora, e também da certeza de que ele iria ser fiscalizado por uma das autoridades policiais da cidade. Luciano e outros 17 detentos saíram das penitenciárias P1 e P2 de Sorocaba e não retornaram. O número representa 3% dos 496 presos que receberam o indulto de Dia das Mães. O fujão foi levado provisoriamente para a cadeia de Pilar do Sul. Na cidade, a população achou a história curiosa. Jamais vi isso, é muito curioso. Eu nunca ouvi falar nisso aí, porque sempre o preso quando foge, ele quer manter a distância da cadeia. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, cada detento custa ao Estado R$ 1.400 por mês, uma quantia considerada alta para os moradores da pequena cidade. O salário mínimo é R$ 1.600,00 com os presos aí, né? É uma barbaridade, né? Acho absurdo, porque a gente tem que trabalhar, ralar para tratar da família, o cara mata, rouba, vai preso e é bem tratado. Como é melhor na cadeia, aí está certo mesmo de votar. A justiça determinou o fim da greve dos motoristas de ônibus em Jundiaí. Em audiência realizada na tarde desta quinta-feira, no Tribunal Regional do Trabalho, em Campinas, ficou decidido o aumento salarial de 10% e que todos os trabalhadores voltem às atividades ainda hoje. Um homem morreu e outro ficou ferido em um acidente de trabalho na tarde desta quinta-feira, em uma fábrica de tijolos no bairro Portal dos Bandeirantes, em Porto Feliz. De acordo com os bombeiros, uma placa de aço de 6 toneladas caiu sobre os funcionários. O homem que ficou ferido foi levado para o pronto-socorro da cidade, com ferimentos leves. Operários que trabalham nas obras do shopping em Iguatemi passaram mal após o almoço. A suspeita é de que eles tenham sofrido uma intoxicação alimentar. Segundo a Secretaria da Saúde de Votorantim, até o começo da noite foram atendidas 43 pessoas. Técnicos da Vigilância Sanitária e Epidemiológica coletaram amostras de exames e solicitaram amostras dos alimentos e água servidas aos funcionários para análise laboratorial. A assessoria da construtora disse por meio de nota que a GF Refeições Coletivas apura as causas e aguarda os laudos técnicos dos alimentos servidos e diz que acompanha atentamente o estado de saúde dos trabalhadores. Começa oficialmente hoje e prossegue até o dia 9 de junho a 34ª edição da Festa Junina de Sorocaba. O evento ocorre no Parque das Águas. Serão mais de 30 atrações musicais e a abertura será feita quando hoje, quando a tradicional fogueira será acesa. Sobre isso a gente vai falar ao vivo com o repórter Nolan Robertos. Bom dia, Nolan. Muito bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham o Noticividade de Manhã. Pois é, além da fogueira que já é tradicional, como você disse, a festa vai contar também com 35 barracas que vão servir comidas tradicionais desta época do ano, Festa Junina. E sobre esse assunto eu converso agora com o Edmilson Schelles, que é diretor da Secretaria de Cultura de Sorocaba. Essas 35 barracas são ligadas a entidades beneficentes? Bom dia. Exatamente. São todas pessoas voluntárias que trabalham cada um com a sua entidade, que ajudam o próximo. São crianças que são atendidas, idosos, enfim, todo um atendimento nessa questão social da cidade de Sorocaba. Agora, qual que é o preço do ingresso? O ingresso ele custa de R$ 3 a R$ 8. Ele tem essa variação devido a alguns shows que podem ocorrer. Agora, paga estacionamento também? O estacionamento ele tem um custo de R$ 10, é feito na própria avenida, em frente ao local da festa. E esse dinheiro ele é todo revetido para as entidades que trabalham no evento. Durante a festa, atrações musicais, né? Algumas famosas também? É, teremos aí alguns shows midiáticos, né? Teremos o Sampa Crio, o Jean Giovanni e também o Taeme Thiago no dia 8. E o encerramento da festa se dará no dia 9. Agora, menores de idade, só acompanhados com os pais? É, menores de 10 anos a gente recomenda o acompanhamento dos pais. Para facilitar o transporte também foi modificado, né? Sim, a UBS montou um esquema de transporte, algumas linhas estão fazendo o desembarque, o embarque dos passageiros no portão de entrada, no portão principal da festa. A festa de terça a domingo, em quais horários? É, de terça a quinta ela acontece das 19h às 23h, aos sábados das 19h às 24h, e no domingo das 16h às 23h. Agradeço as informações. Fernando, todo esse cronograma está na página da Prefeitura de Sorocaba, que é o www.sorocaba.sp.gov.br. Ok, Nolan. Acho que o pessoal de casa deve estar perguntando aí, né? Nossa, Nolan, está tudo escuro aí no fundo, né? Você está aí, está em silêncio e tal. Daqui a pouco a gente vai saber por quê, tá bom, Nolan? A gente volta. Tá certo. E pra você que vai na festa junina, é bom saber das temperaturas hoje, que caem um pouco mais nesta sexta-feira. E há a possibilidade de chuva na região. Veja como fica o tempo em algumas cidades. Boituva tem mínima de 14 graus e a máxima chega aos 20. Em Iperó, as temperaturas ficam entre 15 e 21 graus. Em Mairinque, as temperaturas ficam mais baixas, com mínima de 12 e máxima de 18. Mesma máxima prevista para a cidade de São Roque. São Roque realiza até o final deste mês o segundo Festival do Coelho. O evento gastronômico conta com pratos especiais e diferenciados de 11 restaurantes da cidade. Em restaurantes como este, em meio a belas paisagens, que o festival é realizado. Aqui o prato foi incluído ao cardápio sob a assinatura da chefe Maria Inês Ledo, brasileira que morou em Portugal e soma vasta experiência em cozinha nacional e internacional. Maria Inês preparou no capricho coelho ao molho de ervas. Começou primeiramente no tacho, a fritar. Com pedaços de bacon, com as ervas. E depois foi finalizado no forno, com toda a marinada, para ficar bem apaladado e agradável ao palato. Então, por isso é a nossa proposta para o coelho. Com muitas ervas, vinho, porque não pode faltar no coelho um bom vinho. E também um elemento, que é uma erva que nós usamos, que dá todo o diferencial que tem que saber usar, que é a carqueja, que é fundamental no prato de coelho. O prato sofisticado agrada cada vez mais os paladares. Quando vai ao forno, dá-lhe uma textura mais macia, do tipo de um frango, um frango caseiro. O acompanhamento pode ser bem variado, que mesmo assim não muda o sabor da carne. Muito bom, uma delícia. Henrique nasceu na Alemanha e foi criado no Brasil. Herdou o hábito dos pais e, além de apreciar a carne, também é produtor de coelhos. A produção por corte vai para frigoríficos, onde lá eles são abatidos e depois distribuídos para restaurantes, mercados, supermercados e assim por diante. É uma carne muito natural. Basicamente, 100% de origem vegetal, os alimentos que eles consomem e isso também com uma boa produtividade. Na cozinha da fazenda, entre as receitas, coelho a milanesa é uma delas. Quem experimenta, associa o sabor com o de outro prato bem conhecido pelo brasileiro. Ela lembra frango, mas ela é bem suculenta e bem saborosa. Parecido com frango, coelho. Aprovado? Aprovado. O festival do coelho prossegue até o dia 31 deste mês na rodovia Prefeito Quintino de Lima, no quilômetro 5 em São Roque. Para quem gosta de música, hoje à noite tem apresentação do grupo de percussão na Fundec de Sorocaba. E para falar como será o evento, a gente volta a falar ao vivo com o repórter Nolan Robertos, que está neste momento, onde será feita esta apresentação. Nolan. Oi, Fernando. Eu estou aqui na Fundec de Sorocaba, que é onde vai ser feita esta apresentação. O concerto começa a partir das 8 horas da noite. E sobre o assunto, eu converso agora com o Daniel Lima, que ele é coordenador e regente do grupo de percussão aqui da Fundec. Concerto de percussão um pouquinho mais animado do que a gente conhece, né, Daniel? Explica um pouquinho como que é. É, exatamente. Hoje à noite o concerto é apenas com instrumentos de percussão. Muitas vezes os instrumentos de percussão são usados na orquestra, eles ficam no fundo da orquestra e o público não conhece exatamente todos os instrumentos. E hoje tem a oportunidade de conhecê-los somente os instrumentos de percussão, sem cordas, trompetes, trombones, clarinetes. E para animar ainda mais vai ter dança aqui também? Exatamente. Em uma das obras, The Peace of Wood, de Steve Reich, vai ter duas dançarinas da Academia Isadora Duncan, que é a Isilda Marcondes e a Alessandra Duarte, que vão fazer uma aprovisação de dança contemporânea para brilhantar o espetáculo também. Agora, em um diferencial, que uma das músicas que vocês vão tocar não utiliza nenhum instrumento. Como que é uma percussão o seu instrumento? Exatamente. A percussão dá essas possibilidades de você também poder usar o corpo como instrumento e fazer som com alturas e sonoridades diferentes, que essa música chama-se clapping, usando apenas palmas. Isso aí a gente vê. Mais tarde a gente vai mostrar ainda no Noticidade de Manhã. E quem que pode comparecer aqui para acompanhar? O concerto é aberto a todo o público que deseja conhecer o trabalho e assistir o espetáculo. Os ingressos custam R$ 2,00. Chegar com uma hora de antecedência às 19h e retirar aqui na portaria mesmo da Fundec. Muito obrigado pelas informações. A Fundec fica na rua Brigadeiro Tobias, número 73. Agora vou pedir para o Daniel apresentar um pouquinho para a gente do que vocês vão ver mais tarde, às 8h da noite. Noticidade de Manhã fica por aqui. Outras notícias da região você acompanha logo mais, a uma da tarde, com ele, Nolan Robertos, no Manchetes Noticidade.